Vamos olhar um pouco para limites de funções definidas por mais de uma expressão. Pause o vídeo e procure achar os valores destes limites pedidos aqui. Muito bem, vamos começar por este aqui. Limite de f quando x tende a 4 pela direita. Quanto será que dá? Lembre-se de que estamos falando de x tendendo a 4 a partir de valores maiores do que x. Vamos para a definição da função f. E lá diz que para x maior que 4, f vale a raiz quadrada de x. Então, se formos aproximando valores de x do número 4 a partir de valores maiores do que 4, ou seja, pela direita, nós estamos tratando desta parte da função, porque ela vale para valores de x maiores que 4. Então, este limite vai ser igual à raiz quadrada de 4. Observe mais uma vez que nós estamos tratando de valores maiores do que 4, por isso estamos usando esta parte da definição da função. Então, este primeiro limite é igual a 2. Agora, vamos calcular o limite de f quando x tende a 4 pela esquerda, ou seja, a partir de valores menores do que 4. Vamos usar esta parte da definição da nossa função, já que estamos tratando de valores menores do que 4. Teremos, então, 4 mais 2 sobre 4 menos 1, o que resulta em 6 dividido por 3, e isso dá 2. Este limite é 2. Agora, temos a pergunta aqui, o que dá o limite de f quando x tende a 4? Observe que quando calculamos os limites com x tendendo a 4 pela direita e pela esquerda, chegamos aos mesmos valores. Desta forma, o limite quando x tende a 4 do f vale o mesmo número, que é 2. Ou seja, quando x tende a 4, não importa se pela esquerda ou pela direita, a função tende para o mesmo valor, que é 2 neste caso. Agora, simplesmente, o limite de f quando x tende a 2. Quando x tende a 2, estamos falando, sem dúvida, desta primeira parte na definição da função. Note uma coisa, que se x for igual a 1, o denominador aqui vai a zero. Mas, se x é igual a 2, esta parte da função é contínua. Então, podemos substituir o valor de x e teremos 2 mais 2 sobre 2 menos 1, que dá 4 sobre 1, ou simplesmente 4. Este limite vale 4. Mais um exemplo. Temos mais uma função definida por mais de uma expressão. Pause o vídeo e tente achar estes limites. Qual é, então, o limite de g quando x tende a menos 1 pela direita? Ou seja, a partir de valores maiores do que menos 1. Olhando para a definição da função, estamos claramente tratando da segunda parte, porque é onde x estaria entre menos 1 e 5. O limite em questão, então, vai ser 2 elevado a menos 1. E isso dá, então, 1 meio. Este limite vale 1 meio. Agora, o limite de g quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, estamos falando da primeira parte da definição da função. Como sen vai ser contínuo em todo o domínio, basta substituir o x por menos 1. Vamos ter seno de menos 1 mais 1, ou seja, seno de zero. E o seno de zero é zero. E agora, pergunta qual é o limite quando x tende a menos 1 da função g . Nós já calculamos os limites pela esquerda e pela direita quando x tende a menos 1 e encontramos resultados diferentes. E quando os limites à esquerda e à direita para o mesmo valor dão valores diferentes, Então, o limite em questão agora não existe. Agora, vamos para o limite do g quando x tende a zero pela direita. Falando de x tendendo a zero pela direita, estamos aqui no intervalo da segunda parte da definição da função. E nesse intervalo, 2 elevado a x é contínua. Então, basta substituir o x pelo valor em questão. Ou seja, esse limite vai ser 2 elevado a zero, que dá 1. Até o próximo vídeo! E aí